Como vocês se adequaram, até mesmo em termos de preparação, a um filme que tem uma estética muito particular? Principalmente em relação a como os seus personagens são captados, né? Às vezes essa câmera muito próxima, esses contraplongezes, né? Como foi a relação de vocês com a câmera em constante movimento? Adolfo, né Adolfo? Adolfo Veloso? Por favor, não posso errar. Adolfo, ele era muito respeitador, né? Ele era muito respeitador, assim, eu não sentia a câmera invasiva, não. Muito pelo contrário, ajudou bastante, né? Tanto que a gente viu um resultado muito legal, né? Satisfatório. Ele, além de respeitar, ele às vezes perguntava, assim, se estava legal, se, sei lá, se estava atrapalhando, né? A relação com a câmera foi bem tranquila mesmo. Pelo menos eu não me senti acuado, não me senti, sabe? Não senti nada demais, assim. Eu já tinha feito outros trabalhos, já tinha trabalhado em set, né? A primeira vez muito pequeno com 12 anos, aí depois com 16 para 17 e por último com 20 anos. Então, eu acho que essa minha pouca experiência me fez, sabe, respeitar, respeitar o processo, respeitar as técnicas utilizadas, né? Eu estava ali para fazer o personagem e aí a gente tem que trabalhar em conjunto, né? Para que o resultado seja legal. Então, a gente trabalhou todo o tempo em conjunto, a todo o tempo foi bem tranquilo, assim, essa questão de bastante contraplunger, sabe? Bastante câmera na mão e câmera nos olhos, porque vocês veem que tem mesmo bastante expressão, né? Câmera muito próxima. Eu acho que foi meio que uma ajuda, né? Para mim. Eu já tinha trabalhado com um diretor de fotografia que é invasivo, no melhor sentido da palavra, que é o Valtinho Carvalho, que dirige, tipo, te puxando pela camisa e a câmera colada em você, que filma dessa maneira. E com o Adolfo, a câmera para mim era muito orgânico, assim. Sempre há um entendimento quando você está organizando um set, eu, enquanto ator, acho que os colegas também, enfim. A gente sempre percebe aonde está a câmera, para onde ela vem e como eu vou jogar com ela, assim como eu vou jogar com um colega de cena. Era uma câmera que eu sabia, que a gente sentia que ela ia estar pregada na gente, assim. Aconteceu, tem uma cena que eu acho até que está no filme, que eu cheguei a cair por cima da câmera. E era maravilhoso, assim, porque é uma câmera viva, é uma entidade presente, corpórea, assim. Você sabe que ela está lá e ignora num flerte. É como um flerte, assim. Você faz para ela com ela e ignora ao mesmo tempo a presença dela, mesmo que ela tenha que estar aqui, eu tenha que botar a cabeça assim e estar numa posição, enquanto pessoa física, completamente desconfortável, mas que no quadro vai para um outro lugar. Então, isso, para mim, faz parte de um entendimento que já é da própria linguagem mesmo, assim. A gente sempre tenta, não é saber onde está a câmera. Às vezes, acontecia de eu nem saber onde está a câmera, porque estava filmando no barco, às vezes a câmera estava longe. Existe uma coisa de confiança na equipe de direção, no Heitor, na Kit, que é a pessoa que intermedia isso. E aí você faz pensando muito nesse lugar da presença, de estar alocada na presença. E a câmera também está nessa mesma presença. Então, é um jogo junto, assim, como é com o parceiro de cena mesmo, é com a câmera também. Eu senti a câmera do Adolfo como um aliado mesmo, assim, sabe? A gente gravou muitas cenas, teve uma cena do ônibus, que se eu não me engano foi a primeira, segunda cena que eu gravei, que ele estava praticamente dentro de mim. A câmera estava aqui e aí era um espaço de um banco, o espacinho das pernas, né, entre os dois bancos. E estava eu, assim, com essas pernas grandes, porque eu tenho 1,80m, e o Adolfo no mesmo espaço. E a gente estava assim, tipo, e ele estava aqui. Então, já de cara, a câmera, ele ficou muito próximo. Mas, além disso, a gente estava no mesmo hotel, então, assim, ele era uma presença que estava sempre ali. Quando a gente ia tomar café da manhã antes de começar os ensaios, a gente, quando dava, a gente tomava café da manhã juntos, com a equipe. Era uma pessoa que, ele é um querido, ele é mais calado, assim, ele é, não sei se tímido é a palavra, mas ele é mais reservado. Mas ele é muito, no set, ele foi muito parte mesmo, assim, de mim, da queira, porque ele ficava muito próximo o tempo todo. E, às vezes, eu nem sabia onde a câmera estava, mas é isso que o Pedro falou, a gente sente a presença ali. E aí, no meu caso, que eu e o Fabrício gravamos uma cena de sexo, por exemplo, eu acho que a cena, obviamente, a equipe é muito foda, a Kit Fel é demais. O set era muito, extremamente respeitoso, nessa cena de sexo, por exemplo, só ficaram as pessoas que eram imprescindíveis para a cena acontecer. E eu tinha, e aconteceu naturalmente, mas eu acho que era importante ter, eu me senti à vontade, considerando que é o meu primeiro papel no cinema, então, nunca tinha feito uma cena dessas na vida. Mas eu me senti completamente à vontade, à vontade de confortável com a câmera, mesmo quando ela se aproximava muito, porque, nesse momento, ela também se aproximou, assim como na cena do ônibus. Mas o Adolfo foi absolutamente, ele estabeleceu, a gente conseguiu estabelecer essa relação de intimidade, assim. Então, eu fiquei completamente à vontade, achava até engraçado, tipo, essa cena do ônibus, estava um calor, sei lá quantos, 500 graus. A gente estava morrendo de calor suado, aí, quando eu levantei, acabou a cena, estava uma poça de suor, assim, tipo, suor meu, suor dele, não sei nem de quem era, mas era tanto suor, e a gente estava grudados, assim, ó. Aí, suave, a gente olhava, ele, meu, eu estou suando, eu estou suando também, mas é isso mesmo, é esse o calor que a cena tem, é esse o calor dessa cidade, assim. Então, eu gostei muito de ter trabalhado com ele, me senti super à vontade, eu acho que ele é foda, a fotografia do filme está maravilhosíssima. E eu me senti completamente à vontade, e eu gosto de uma câmera, né, então, eu gosto de uma câmera. Então, foi ótimo, foi super tranquilo, assim, foi uma, a gente estabeleceu uma relação muito próxima, assim, profissionalmente, porque ele realmente ficava muito próximo, ele ficava dentro da gente, dentro da cena, né, o tempo todo. E como, exatamente, tipo, eu disse pra ele, Adolfo, sua câmera parece uma capoeira, sabe, parece que ele é realmente um elemento, ela é um elemento que está gingando uma capoeira ali, no meio da cena. Muito obrigado, e sucesso com o filme aí. Obrigado. Obrigado.